E aí, pessoal! Hoje a gente vai chamar o experte de quadrinhos da DC, o Rino Félix, pra falar pra gente sobre a história da família Shazam nos quadrinhos. É com você, Rino! Opa, Arthur! É isso aí! Billy Batson é o Shazam e tem como auxílio a família Shazam. A família Shazam, inclusive, é o destaque no filme Shazam Fúria dos Deuses, que tá disponível a partir de hoje, dia 25 de abril de 2023, nas plataformas digitais pra compra e pra aluguel. Então esse vídeo é pra você assistir o filme já sabendo como é a reunião dessa família nos quadrinhos. E se você quer entender finalmente a treta se o nome do herói é Shazam ou Capitão Marvel, dá uma olhada lá no Nerd All Stars, onde eu expliquei tudo isso com detalhes. O link pra esse vídeo tá aqui na descrição. Mas antes de continuar, se inscreve aqui no canal Warner Play e ativa o sininho das notificações e já deixa seu like pra não esquecer depois. E agora sim, vamos pra história. Senta aí! Billy Batson era chamado de Capitão Marvel até 2011, até que a DC fez um reboot nos seus quadrinhos com o Flashpoint. E a partir daí, o super-herói passou a ser chamado de Shazam. O personagem surgiu nessa nova cronologia na revista Justice League Vol. 2, nº 7, de 2012. E depois essa história recebeu um cadernado chamado Com Uma Palavra Mágica. Na história, Billy Batson tem 15 anos. Um garoto órfão problemático, que já tinha passado por várias casas. Mas dessa vez, ele fingiu ser um garoto doce, feliz e de boas maneiras. Foi assim que Billy foi adotado pela família Vasques. Os Vasques já tinham 5 filhos adotivos. E Billy é apresentado a eles. Mary, Freddy, Pedro, Eugene e Darla. Cada um com um estilo e personalidade diferente. Mary é a mais velha e responsável. Fred Freeman é mais piadista. Pedro é mais tímido. Eudine é mais focado em leitura e tecnologia. E Darla, a mais nova, é a mais carinhosa. Todos vêm de lugares diferentes e têm costumes únicos. Mas todas as crianças recebem Billy muito bem, como um novo irmão. A família funciona muito bem, com pequenas regras que mantêm a ordem na casa. Mas Billy começa a se incomodar com esses detalhes. E assim que as crianças ficam sozinhas, Billy se incomoda com toda aquela história de regras de família. E diz que nenhum deles ali são verdadeiros irmãos. Darla fica chateada e chora. Então Mary, a mais velha, dá um puxão de orelha em Billy, falando sobre o passado triste de cada um deles. Os pais de Mary estão mortos. Os de Freddy estão presos. E os de Darla simplesmente não a queriam e a abandonaram. Mas Billy diz que não se importa com isso e vai pro seu quarto. Só que mesmo irritado pelo que acabou de acontecer, Billy acaba se lamentando. Ele não queria ter feito a pequena Darla chorar, mostrando que ainda tinha um pouco de compaixão nele. No outro dia, tava tudo bem. A pequena Darla não conseguia ficar com raiva de ninguém e já esqueceu do acontecido na noite anterior. Então todos vão pra escola juntos. E Billy continua irritado. Assim, na hora de voltar pra casa, ele prefere ir sozinho. Mas nesse momento, Freddy, que é deficiente físico, é abordado por valentões do colégio. Os irmãos Briar. Quatro riquinhos que atormentam as crianças há algum tempo. Mas Billy volta e dá uma surra nos quatro. O que acaba com uma visita na diretoria. Os Vasques se lamentam que Billy seja tão difícil de lidar, mas não vão desistir dele. Naquela noite, Billy resolve sair de casa, levando um pouco de comida. Mas nesse momento, Freddy escuta e o vê saindo. E mesmo com seu problema na perna, que o faz andar com muletas, Freddy vai atrás dele e encontra Billy num zoológico, onde ele foi pra alimentar um tigre, que Billy diz ser a única família que sobrou. A primeira coisa que lembra depois do seu pai e da sua mãe. E ele o chamava de seu malhado. Freddy diz que entende a dor de Billy por ser órfão. De não crescer com um pai ou uma mãe por perto. Ele sabe como é difícil se sentir rejeitado. Por isso, a raiva era a primeira defesa possível pra Billy. É a partir dessa dor incomum que os dois começam a se entender mais. Inclusive, quando Freddy diz que os Briars sempre o perturbam, Billy, que odeia valentões, decide ir naquela mesma noite até a casa deles pra se vingar. Tentando vandalizar o carro da família. Mas o alarme do carro dispara e Billy esconde Freddy nos arbustos, chamando a atenção sozinho. E é perseguido pelos Briars até uma estação de metrô, onde ele acaba chegando na Pedra da Eternidade. É nesse momento que Billy encontra o mago Shazam, que inclusive vê as ações de Billy com os seus irmãos adotivos. Como ele ficou mal por fazer Darla chorar. Como ele levava comida pro tigre. Como ele salvou Mary e Freddy dos Briars. E como ele escondeu Freddy nos arbustos pra levar a culpa sozinho. Assim, Billy demonstrou que tinha potencial pra bondade. E dizendo a palavra mágica, Billy recebeu os poderes que o transformaram no campeão da humanidade. No Shazam. Quando Billy voltou, ainda transformado em Shazam, ele encontrou Freddy e contou toda a aventura que teve. Apesar de ser extremamente poderoso, ele ainda era só um garoto. E fica maravilhado com tudo aquilo. Com ter a habilidade de voar e de ter super força. Ele ainda mantém a mente de um adolescente. O que o deixa com a aparência física divina, mas com personalidade de um garoto. Assim, Billy e Freddy testam os poderes do Shazam pela cidade. Bagunçando o carro dos Briars e salvando pessoas de assaltos. É nesse período que Billy e Freddy se tornam melhores amigos. E é a partir daí que Billy começa a ter mais consideração pelos seus irmãos adotivos. Nessa época, o Dr. Silvana despertou o Adão Negro. E o Adão queria matar o campeão do mago pra roubar o seu poder. O poder do Shazam. Assim, o Adão Negro atacou Billy Batson. Nesse momento, Freddy correu até a sua casa e contou pros seus irmãos o que aconteceu. Assim, as crianças partem pra encontrar Billy na tentativa de ajudar. E, juntos de Billy, eles seguem pro mesmo metrô que o levou até a Pedra da Eternidade. Na tentativa de pedir ajuda ao mago. Ou de devolver aqueles poderes. Mas isso não era possível. E só o Shazam poderia derrotar o Adão Negro. Porque os dois compartilham o poder do mago. É como se eles fossem família. Quando Billy descobre a história do Adão Negro. De como Aman, o sobrinho de Teth Adam. Recebeu os poderes do mago. E ele compartilhou esses poderes com o tio. Onde o tio matou Aman, se tornando o Adão Negro. Billy aprende que ele pode dividir esse poder em família. E família não é só sangue. É também consideração. Assim, como o poder pode fluir. Billy compartilha os seus poderes de Shazam com o resto dos seus irmãos. Transformando os seis na família Shazam. Juntos, eles derrotam o Adão Negro e os sete pecados capitais. E sempre que precisam, passam a compartilhar esses poderes. Billy usava o codinome de Shazam. E eu já expliquei num vídeo lá no Nerd All Stars. Sobre a treta com o nome Capitão Marvel e Shazam, inclusive. E porque ele não se transforma quando fala o seu próprio nome. Mary usava o codinome de Lady Shazam. E Freddy, o de Shazam Jr. Mas Pedro, Eugene e Darla não tinham um codinome oficial. Foi nesse quadrinho que a mentalidade de um adolescente num corpo de adulto surgiu. E foi a partir daí que surgiu também a família Shazam. A mesma com os mesmos integrantes que foram retratados no filme Shazam de 2019. E que agora voltaram pro live action com muito mais destaque na sequência em Shazam Fúria dos Deuses. Que tá disponível a partir de hoje, dia 25 de abril de 2023, nas plataformas digitais pra aluguel e pra compra. Então faz assim, se inscreve aqui no Warner Play, se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho das notificações. Se inscreve lá no Nerd All Stars também. E corre pra assistir esse ótimo filme pipoca no conforto do sofá da sua casa. Deixa seu like se você gostou do vídeo. Segue o Warner Play também nas redes sociais. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você.